Olá, malta! Bom dia! Não vamos falar deste penteado, da minha cara, da minha voz, são 8 da manhã, vamos só ignorar. Esta semana vou gravar um Incli Vlog porque acho que vai ser uma semana interessante. Hoje, propriamente dito, segunda-feira, não vai ser um dia muito interessante porque tenho só que estudar porque amanhã tenho frequência. Estou um bocadinho, como é que eu vou lhe dizer, lixadita. Vou acabar de beber o meu cafezinho e vou-me fazer à vida porque no fim de semana acordei os dias todos às 6 da manhã para estudar e hoje já são 8 e meia e ainda não fiz nada. Vamos ignorar o quarto desarrumado. Pronto, já tomei banho, já estudei, não estudei tudo ainda, obviamente. E agora, pronto, já me vesti e estou pronta para sair porque eu ando a vender a minha roupa que já não uso no Instagram, não é? E tenho uma encomenda para ir deixar nos Correios. Entretanto, vou à casa das minhas melhores amigas que entretanto são minhas vizinhas. Milagre! E pronto, tenho que lhes dar uma coisa e volto. Se estou a procrastinar um bocado, talvez, mas é justo, dei-me um desconto, ok? Pronto, até bem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Ai, sem calor, sem frio, o que é que tem? Pão buco. Tem-se de teste, malta. Tem-se de teste. Eu já fiz isto noutro dia, mas a pessoa nunca sabe. A pessoa não usa medidas, não usa nada. Não é bueno. Percebi com o Vlog dos Açores que vlogs é mesmo a minha coisa preferida de fazer. Quando estou em casa é um bocado secante, mas isto de um Incli Vlog é fixe, porque não tenho que filmar o meu dia todo, por isso as partes secantes não vale a pena eu estar amassados com elas, não é? Eu tenho só as melhores partes de cada dia e pronto. E é isso, malta aos dias todos. Para vocês perceberem, há dias em que eu estou a estudar e eles batem contra os vidros. Portanto, é uma alegria. Hora do hall. Opa, temos um biquíni. É tipo lilásito e é assim meio veludo. Adoro. São as minhas formas preferidas de partir. Depois temos esta camisa, que é muito amélia. É assim meio beige. E há as riscas brancas. Não se percebe bem. Estas calças são mais risky porque eu nunca consigo acertar em tamanhos de calças planetas. Mas são tipo straight leg brancas. Porque eu só tinha justas e eu e calças justas. É uma coisa que já percebemos que não vai funcionar. E é um facto conhecido que eu tenho uma obsessão por casacos. É tipo um denim jacket, mas é lilás. Só não adoro estes laços. Queres aparecer no vlog? Não sei se fica bem assim. O que é isso? O que é isso? É muito chato é calor. Malta, entretanto, já chorei a rir porque eu encomendei mais uma t-shirt da H&M. E uma saia que está aqui tipo muito gira, muito flowy e gigante. E eu pensei, eu adoro t-shirts oversized. Está aqui uma muito gira. Vou encomendar em L para ser mesmo oversized. E agora estou vestido basicamente. Isto já não é uma t-shirt, não é? Aquela é boa gira, malta. Vocês percebem? Estão a perceber? É boa linda. Mas e agora? Agora tenho que a trocar, não é? Tipo, parece todo vestido. Comprei este colar na Glow Store. É uma loja pequenina portuguesa. Vão lá ver porque tem coisas mesmo giras. E pronto, e agora estou assim. O que é que eu faço com isto? Cabem aqui tipo 3 amélias. I don't mind if you waste my time. Cause I've got some I can't lose. Act like I don't need your love. And you call my bluff. And that's all that I can ask of you. Bom dia, malta. Hoje é o dia da minha frequência. Neste momento deve ser tipo 8 e meia. Tenho que acabar de ler umas cenas. E à tarde tenho uns anos de uma amiga minha. Por isso estou muito contente. Mas still, ainda há Covid. Não é por isso. Não vamos para um espaço fechado. Vamos para um jardim. E a maior parte delas são minhas vizinhas. E eu estou com elas já todos os dias. Portanto, sinto que ainda é um bocado irresponsável. Mas nós no sábado vamos ter um jantar todas juntas. E para isso vamos fazer um teste de Covid. com o qual eu sonhei hoje. What the fuck? E é isto. Estou a aproveitar enquanto não tenho isto. Tenho agora a frequência. Rezem por mim. Até estou com um arrepios de frio. Bem, são duas. Às 4 isto acaba, portanto... Oremos. Irmãos. Pelo menos está um céu giro. Pronto. É o tempo. Sejam-me sorte. Não estou muito confiante. Concentrar. Olá malta. Acabou a frequência. Eu tenho uma política de não falar de frequências. Depois das frequências. Mas foi só um bocado à toa. Estou um bocado confusa. Não quero falar sobre isto. Vou agora para a casa das amigas vizinhas. Outfit. Umas calças que eram da minha irmã. Não lembro onde é que são. Os All Stars. Esta blusa que eu acho que é tipo malha. Eu acho que é da Poole. Este bralete acho que é da H&M. Este colarzinho foi o que eu vos mostrei ontem da Glow. Este lá em situ é da Vila Nova. E o saco é... Pronto. É um saco de pão. E pronto. Vamos embora. Preciso de desanuviar. São 4h17. E pronto. Vamos esquecer isto e avançar com a nossa vida. Diz olá ao meu vlog. Olá vlog. Olá vlog. Olá vlog para a Mel. Olá Joana. Diz olá ao meu vlog. Oh my God. Vlog. Olá. As pessoas sabem quem tu és. Hã? Por causa do vídeo deles. Sou demais. Mas Joana voltou. Tchau. 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 Então é assim. Eu este mês. Este mês não. Esta semana. Este mês. O resto do mês. De Abril. Eu fiz tipo um orçamento de quanto é que eu podia gastar em cada dia. Porque senão isto fica very wild. E no início deste mês tive que comprar umas quantas coisas tipo... O meu journal. Encomendei roupa porque também precisava para o verão. E skincare. Então estou assim à beira da falência. Por isso o que eu fiz foi dividir o dinheiro que eu ainda tinha. Pelos dias do mês que ainda faltam. Para baixo um bocado. Para sobrar um bocado. Não é? E assim fiquei com o valor que podia gastar em cada dia. E agora estou a fazer contas da minha vida. De quanto é que eu gastei ontem. Ontem por acaso estava a falar disto com a minha amiga Mariana. Vocês sentem que gastam mais dinheiro quando pagam em tipo dinheiro físico ou quando sai da vossa conta? É que a Mariana tipo diz que se não vir a sair da carteira tipo parece que não está a gastar. Eu sou ao contrário. Tipo se pagarem notas ou moedas sinto que como a minha conta não mudou parece que não gastei dinheiro. Não sei se isto faz sentido mas comentem como é que isto se processa na vossa cabeça. Isto é tudo psicológico não é? Mas pronto. Então estou a fazer contas à minha vida. Eu só gasto dinheiro em comida para dar desejo a vida. Ontem gasto dinheiro no celeiro, no pinho doce e em café. Mas hoje queria ver. Tenho que ir ao pinho doce porque não tenho comida em casa. E queria ver se comprar algumas florzinhas. Ou uma planta. Queria uma planta para o meu quarto mas não sei se lá no pinho doce há a que eu quero. e queria flor. Vou ver. Só ver uma planta de ilha traga planta se não traga flor. Mais uma vez cama desarrumada não vamos olhar. Outfit do dia. Temos. Temos esta blusa da Zara que é Justita e parece que estou de maiô. Eu tenho estas calças que eu roubei à minha irmã mas que são da Lefties. São só tipo das minhas calças preferidas da vida. E os All Star outra vez. Vou ao pinho doce comprar comidinha porque não tenho comidinha em casa. Vocês também têm este problema. Tipo estamos numa pandemia há mais de um ano e mesmo assim esqueço-me sempre que tenho que levar máscara para os sítios. Não há problema. Estou bem com o teto. Vamos ter que lhe dar o nome. Por favor deem as sugestões de nome. Para um novo membro da família. Não pesquisei nada sobre isto. Sobre esta planta nisso. Isto vai sobreviver no meu quarto mas... Se estava a sobreviver dentro do pinho doce... Não sei. Não toemos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E vemo-nos no próximo vídeo Que vão voltar a sair aos fins de semana Prometo E pronto, mandem mensagem no Insta Porque eu gosto de falar com vocês Comentem coisas, digam-me coisas E até à próxima